Ô Banjo, ô Banjo, aí sim, hein? Agora vai! Meteu-lhe do Banjo mesmo! Oi, gente! Eu sei que vocês não estão acostumados a me ver por aqui, e também sei que vocês estavam esperando o Joãozinho, porém, Joãozinho continua gravando o gameplay lá no canal principal dele, João, e aqui nesse canal a gente vai fazer um mix de tudo. Eu vou postar RP, eu vou postar Fortnite, então aqui vai ter de tudo, gente. Então relaxem, não fiquem com saudade de Joãozinho, do Tiro Liros, na verdade, né? Ele está aqui na cidade, ele vai gravar sempre comigo, mas vídeos dele, só ele, aqui na câmera, assim, ó. Aqui, ó. Ah, e você tem que ir lá no canal João. Pra quem não sabe, gente, eu sou a Laura, namorada do João, no caso, e eu vou postar vídeo de RP aqui agora. Eu estou aqui, gente, porque como vocês viram lá no vídeo do João, a gente foi... A gente meio que parou aqui, do nada, eu fui obrigada, sequestrada e obrigada a estar nessa cidade. E eu preciso comprar uma moto, por quê? Eu vou entrar para a mecânica, como vocês viram, o Joãozinho compra a mecânica. E eu preciso de uma moto para... Meu Deus! Eu preciso de uma moto para fazer os corres da mecânica. Meu Deus, o que é isso? Deixa eu vir pra essa tela. Meu Deus, tá. Eu tenho 24 mil, que não é muito dinheiro, pelo que eu já vi aqui da economia da cidade. Se eu comprar essa aqui, ó, 6 mil. Uma bros. Que eu não faço a menor ideia se é uma moto boa ou não. Deixa eu ver se eu consigo... Como eu faço? Comprar, enter. Oxi! Essa moto... Ai... É uma eco farol verde. Tá, gente, tamo com a motoca. Vamos ver... Eu não sei como coloca o meu capacetone, mas... Vamos ver se ela anda, né? Vamos na esticada, vamos. Eu sou muito boa dirigindo motos, carro nem tanto, mas moto eu sou muito boa. Ó, vou dar até uma empinadinha aqui, hein? Ai, Jesus, não vi a parede. Ai, ai, ai. Tudo certo. Tudo sob controle, gente. Larinha PVP arrasa na direção da moto. Ó, ó, ó. Pra quem não sabe, gente, eu tô na cidade Life RP. Eu vou deixar todas as informações como vocês fazem pra entrar aqui. E eu precisava encontrar o Tiro Tiros. Por quê? O Tiro Tiros é o dono da mecânica e eu preciso pedir um emprego pra ele. Será que ele tá na praça? Nossa, onde será que esse homem se encontra? E aí, Samuel? Ô, barbeira! Barbeira? Quase me deu um pouquinho aí. Ô, louco, tô parando só do seu ladinho, bro. Treinou umas músicas aí pra cantar pra gente? Ah, não, mas eu posso treinar. Você vai treinar? Ô, eu gostei muito do seu show aquele dia, tava muito legal. Muito obrigado. De nada. De nada. Você viu o Tiro Tiros por aí? Eu não vi nada, não. Nem sabe quem é o Tiro Tiros? Ah, você tá falando... Não, não vi, não. Não? Aff, eu preciso falar com ele. Ai, meu Deus, quem é esse? Quem é esse que passou a voada? Eu ia seguir, mas não vou mais. Será que ele tá na Bênis? Gente, eu não sei nem onde fica marcada a Bênis aqui. Eu acho... Opa, meu filho! Meu filho! Oi, pode me deixar na garagem? Posso? Eu nunca ir. Jesus, eu quase fiquei surda. Na garagem? Que garagem? Foi posse? Não sei nem onde é a garagem. Eu, 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 eu. Pode ser essa? Pode, valeu. Nada? Gente, eu não achei Tiro Tiros. Enchei um moço que berrou no meu ouvido, mas o Tiro Tiros que é bom, não achei nada. Preciso abaixar a voz das pessoas. Ah, é aqui a Bênis. Que susto, achei que ia bater. Caramba, cadê o Tiro Biro? Tiro Biro! Cadê tu? Ó, olha que evolução. Eu já tô há uns dois minutos dirigindo e eu ainda não bati. Eu vou estacionar aqui e vou ficar aqui e vou ver se ele aparece. Gente, eu tô aqui esperando, vou até sentar, ó. Eu sei que o Tiro Tiros sempre fica andando aqui pela praça. Ah, eita, eita, eu até ia sentar. Ô, Tiro Tiro! Oi! Tiro Tiro! Tiro Tiro! Tiro Tiro! Oi! 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 Respondendo a todos os Tiro Tiros que você falou. Eu tava te procurando. É? Precisava muito falar com você. Muita aqui, muita aqui. Peraí, eu quero falar com o cara ali, ó. É o tocador de viola. Eita, preola. Tocador de viola, vamos lá falar com ele. Que isso? A moça bateu na sua viatura. Não bati, não. Ela bateu isso, senhora? Negativo. Ela tá fazendo a beiragem, não é de hoje. Que isso? Que isso, moço? Ela falou que você toca pingola, é verdade? Não, não. Toca o quê? Banjo. Pingola. Ele toca banjo. Que que é isso, cara? Ele toca banjo, não é banjo? Ah, não, é viola. É viola. Peraí, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Peraí. Ixi. É bom, é bom. Quando ele... Quando ele empolga... Ele não empolga muitas vezes, mas quando ele empolga, é muito bom o show dele. Ô, doutor, o que que eu tomo pra... Vou começar a cobrar. Posso fazer uma pergunta? Ah. O que que eu tomo pra dor de buraco? Dor de quê? Dor de buraco. Rapaz, a única solução... Deixa eu te mostrar aqui, peraí. A única solução que até hoje eu vi um médico suíço... Um médico suíço... Suíço me... Como fala? Indicar. Me receitou, me indicou isso, exato. Você fala suíço, é isso? Não, eu falo em inglês. Ah. Tipo assim, a gente tem uma maca lá, certo? Aí a gente pega o paciente que tá com esse problema, coloca ele na maca e começa a fazer os procedimentos cirúrgicos, entendeu? Que isso? Tipo, esse que você tá fazendo? Exatamente. Sangue de Jesus. Ai, eu vou avisar pro amigo meu, ele tá com dor de buraco. Eu acho que eles... Exatamente. Qualquer momento a gente vai lá no hospital e faz a cirurgia. Ah, achei que eu tocava pingola. Viola, tiruleiros. Viola. Ele toca, ele vai tocar. Ah, é verdade, peraí. Ele esqueceu. É que ele tem perda de memória recente. Música, letra de música, não lembra nenhuma. Então, assim, a gente sempre tem perda de memória recente. Pra ver se pode. Pede. Ah, me... Canta uma música pra mim. Que música? E é verdade. É sim, senhor. Quem me contou foi de pescador essa daqui. Essa daí também não sei. Viu, ele não sabe nenhuma. É porque... É porque... Porque minhas cordas vocais não vai pra certo tipo de música. Canta... Canta aquela assim, é... Três batidas no meu vidro. Canta uma que você gosta. Uma que você gosta, vai. É. Eu não sei porque ele pergunta. Canta, você não sabe cantar nenhuma. Então, esse que é o problema. Uma que você curta, que você acha legal, daoríssima. Vai. A gente tá esperando. Cadê a viola? Peraí. Deixa eu pegar ali, né? Esse é defunto aqui. Não sei. O cara tá bem branco. Nossa, branco de terno. Parece que acabou de levantar do caixão. Opa, irmão. Tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu vou ter que comprar um violão aí. Isso, eu não tenho violão, não? Não. Você pode puxar o violão aí e tocar pra nós? Calma aí. Você sabe tocar violão? Ah, posso tentar. Pode ser pandeiro? Eu acho que a moça quer no violão. Violão, violão. Calma aí. Aí, ó. Misericórdia. Quando um instrumento você tá tacando no chão, meu filho? Eu tô ali na praça, cara. Que isso? Vai, agora canta. Vai. Uhul. Peraí que eu tô procurando a música ainda. Ah. Misericórdia. Ah, eu não tô tocando à toa. Aprendi em dois segundos aqui à toa. Ô, Banjo, ô, Banjo. Aí sim, hein? Agora vai. Meteu-lhe do Banjo mesmo. É porque eu tô meio tímido. Ah, Laurinha, vambora. Ah, você quer rolar uma música aqui, Pai? Não, vai. Volta outro momento que eu vou estar preparado. Outro momento? Não. O momento é esse. O seu momento de brilhar. Ih, peraí, peraí. Chamada, chamada. Tem que ir, tem que ir. Volta outro momento aí, hein? Esquece não. Ih, que desculpa. Que desculpa. Vai agora, Tirelheiros. Volta, Tirelheiros. Ah, pelo amor de Deus. Que paramédico migueleiro, hein? Não sabe tocar pingola. É viola, Tirelheiros. Ah, viola. Tô ligado. Ei, ei, ei. E aquele corre lá? Vai rolar? Não vai rolar? Vai... Ah, então. Eu consegui pegar a fita lá. Eu sei. Eu tava com você. Ele disse que ia parar a praia. Então. Mas ele foi? Sei lá. Eu encontrei ele lá na praia, jogado no chão. Eu acho que a gente tá sendo assaltado. Não, tá sendo... Ó, eu vou mostrar o dedo pra ele. Isso aí, Laurinha. Vira aqui, Laurinha. Opa. Metendo do grau com uma mão só, mostrando o dedo. Vai. Puxa. Aí sim. Olha. Ai! Meu Deus do céu, Laurinha. Ainda bem que você sabe consertar, viu? Ó, e aí? Vai... Vai... Vai rolar o famoso cargo? O cargo do mecânico? É... Calma aí. Ô, Laurinha. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. Pera aí. Vamos entrar lá dentro. A gente conversa. Tá mostrando que ali... A gente até pensei que a porta era aqui. Tá mostrando que ali tem telhado pra você ali? Onde? Aqui, ó. Onde? Ali, ó. Tá mostrando que tem telhado aqui pra você ou não tem nada? Tem. Tem telhado. Tem telhado ali pra você? Tem. Você tá muito louca, hein? Acho que eu devo estar meio desibirota das ideias. Você fumou? Fala que eu tenho que ter cariciado. Vai rolar ou não vai? Porque eu tô cansada de correr atrás de você aqui na cidade. Ontem eu vim aqui. Andei, andei, andei. Não te achei. Você sumiu. Eu achei até que você tinha vendido a mecânica de novo. Vai rolar ou não vai? Desembucha. E o nosso namoro? Namoro, tiro, tiro. O nosso namoro não existe mais? Não, vamos fazer assim. Vamos como primeiro. Não vamos misturar negócios com relacionamento. Vai me contratar? Ah, eu tô pensando. Fala logo, parcinha. Você vai namorar comigo? Não. Não. Se você ficar com essas grátis de ficar namorando assim, de ficar pedindo namoro, não vou namorar. É nada. Ai. Opa. Você curta e grosso. Olha em cima da sua vidinha aí. Em cima da minha vidinha? É. A senhora tá desempregada ainda? Vai demorar, tiro, tiro. Tiro, 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 tiro. Ô? Eu tô de mecânico líder. É, agora você tá aqui comigo. Ó, noi que manda aqui. Nós que personos. Já. Que isso? E aí? Tudo bom? É, eu preciso arrumar meu carro ali. Vocês podem estar me ajudando. Ah, tem a minha mecânica da cidade aqui, ó. Ah, sim. Só deixa eu pegar ele aqui, tá? Só um minutinho. Oi, meu Deus. Eu não sei arrumar nada ainda. Ih, aí é com toa. Não, meu Deus. Eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te ajudo. Que isso? Não, você me bateu. Calma, eu vou estacionar aqui minha moto. Nossa, você trouxe um pau, velho. Vai lá, Rorinha, vai lá, dá um bate-papo com o cara. O senhor quer arrumar essa merda, velho? Não é merda, não. Se eu melhorar ela, assim que não fica uma merda, né? Mas o senhor quer arrumar o quê? Quero tunar. Tunar? Eu não sei tunar, não. Sabe sim, vai lá. Você quer tunar tudo, tudo? Ou só colocar o turbo? Não, quanto que fica aí se for tudo? Não sei. Fala aí, tiroteiros. Ah, é que ainda a tabela aqui, assim, o senhor é o primeiro cliente que ainda a tabela não tá formada, entendeu? Entendi. Ah, você pode ver que eu tenho 65 mil pra poder dar. Quanto que você acha? Então dá tudo isso. Tudo isso? Tudo isso? Tudo isso, 65 mil. Provavelmente, meu senhor, vai ser mais caro. Promoção do primeiro cliente. Exatamente. Mas nem vai dar pra ser mais caro, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Laura, eu não tenho dinheiro, não? Eu não tenho dinheiro, não, moço. Se eu tenho que transferir dinheiro pra mim, é eu pagar aqui o negócio aqui. Ah, é? Uhum. Então vê quanto que é. Já que você tem que pagar, me fala aí o que precisa que eu pago já. Ó, deixa eu ver. O turbo é 1.100. 1.100? Tinha que eu colocar aqui na calculadora. Só um minutinho. Quer que eu já ponha? Ô, Laurinha. Uhum. Isso aí tá errado, Laurinha. Mas então como... Por que que o senhor aceitou atender o cliente ou tiro tiro? É, eu falei. Promoção. Tudo pra ele vai dar 65 mil agora. Ah, meu senhor. Que louco. Viu? O senhor ficou pobre e eu lascada. Porque vai sobrar pra mim pagar dinheiro aí. Só pra acelerar o seu lado aqui, 40 mil, a Laurinha coloca suspensão, turbo, motor, transmissão e freio por 40 pila. E ó, não sai da boca do senhor aqui não, viu? Isso que eu tô sendo bonzinho. Pode ir. Esse chevetão tá merecendo uma. O senhor vai querer rebaixar? Vai querer rebaixar? Rebaixar? Pode, ué. Ué, pode não. O senhor quer ou não quer? Aí, 40 mil? É, meu filho. Pode, pode sim. Pode sim, pode sim. No último aqui, ó. No talinho, ó. Aí, no talinho. Isso. Então tá bom. Ai, eu vou acabar. É pobre essa brincadeira. O que mais que o senhor quer? Motor? Motor. E aí, tudo que ele falou. Suspensão, motor, transmissão. Ah, transmissão. Vixe, vai ficar top, hein? O que mais que o senhor quer? Transmissão, suspensão, já foi. Ah, o freio, né? Tem que frear, porque senão... Ixi, Maria. Vai parar lá no muro. O que mais que o senhor quer? É o motor, né? Já pus. Quer pôr neonzinho? Ué, pode ser? Vamos ver. Bota um vermelhão aí. Uh, aí sim, eu gostei. Olha que lindo. Ficou lindo? Pois é. O que mais? Só isso? É... O que você falou mesmo que era? É só pra mexer no turbo do carro e personalizar e o resto aí fica mais carinho. Ah, mas o senhor tem mais dinheiro. Dá pra trocar. Vamos ver o que mais. Tem, tem. Pintura, para-choque, buzina. Hum. Vou te ver. Roda. 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 Vamos ver o tipo de roda aí. As rodas, você quer ver? Por favor. As rodas é cinco pila. Cinco mil? É. Ih, deixa, deixa, deixa. Deixa. E pra pintar? Quanto que é? Quanto que é? Pra pintar é milão. Ô, louco. Ô, louco. Mas o senhor é muito mesquinha. Tem 60 mil aí. Ah, pode ser. É, vamos lá. Vamos mudar, vamos mudar. Então vamos mudar essa cor aqui. Vamos colocar logo um... Deixa eu ver. Acho que tem preto, um preto mais... Olha, esse tá perfeito. Esse aqui é esse? Não, vai mudar. Deixa eu ver um preto mais forte. Tem? Vamos ver. Um preto frosco? Isso. Eita, mas como que eu faço pra ver a cor e não ficar apagando? Que nem uma tonta. Não, mas quando a senhora só passa por cima, a senhora não tá apagando. Ah, sim. Ai, que susto. Vou passar as cores aqui, hein, moço. Ok. Então olha aí. Nossa, podia deixar assim, ó. 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 Ficou top. Ó o branquinho. Ih, acabou. Acabou, moço. Acabou. O branquinho ficou bonito. O senhor preferiu o pretinho? É. Vai ser o pretinho. Então nem precisa mudar então a cor, né? Já que é o pretinho. Agora tem que achar o preto de novo. Eu acho que é só cancelar, né? A seleção. Era esse? Isso. Isso. Fechou. Então é só isso, meu amigo camarada? Hum. Como vai? Eu esqueci o spoiler, né? Que eu esqueci o nome que coloca atrás do carro. Aerofólio. Aerofólio. Isso, exatamente. Não tem pra esse carro. Não tem? Não tem. Ah, então... Quanto que ficou? Ficou somente o turbo lá. Os 40 pila. 40? Ok. Uhum. Deixa eu colocar aqui. É... Eu posso te passar pelo telefone? Não, pode. Fica à vontade. Tu quer meu telefone? É... Deixa eu colocar aqui. Pode... Fala o seu telefone, por favor. Claro. Ó, vou falar, hein? Anote. 9... 8996... 322. Prontinho. Aê? Chegou aí? Chegou sim. Valeuzão, hein? Valeu aí, viu? Tamo junto. Muito obrigado. É nóis. Ó, deixa eu ver aqui. Fala, meu chão. Muito obrigado, viu? Até mais. Boa noite, doutora. Boa noite. Fala. Ô, Tino Liru. Sai da minha moto. Caralho. Que isso? Só tô dando um grau. Ah, pelo amor de Deus. Nem perdiu. Mesquinha. Mesquinha. Ih, vamos bater um racha. Que racha, meu filho? Minha moto é muito melhor que a sua. Tá regando? Tá regando? Que é regano? Onde racha? Ó, o Tony Hawk. E aí, Tony Hawk? Ô, Tony Hawk. Mas, gente... Tony Hawk? Deixa eu sair daqui, né? Mas, gente, é isso. O vídeo da mecânica vai se iniciando agora o nosso processo. Que vocês vão acompanhar vídeo por vídeo. Mas é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like pra ajudar. Com licença. É isso. Tchau. 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 Tchau.